Espera telefônica personalizada tem que ser feita por quem entende do assunto. Aliás, quantos anos já no ramo, João? Mais de 10 anos no mercado desenvolvendo esperas telefônicas de diversas formas, de diversas maneiras, tudo com o gosto do cliente. Olha, você merece uma espera telefônica de ponta. E aí o seu cliente vai começar a ouvir as informações. Você pode colocar, por exemplo, uma promoção que você está fazendo na sua empresa. O que mais, João? Pode colocar um produto que está parado no estoque e você precisa desovar esse produto. Então você faz um preço diferenciado e coloca na linha telefônica. E aí o cliente está ali ouvindo, de repente ele ouve alguma coisa que lhe interessa, pronto, fechou um baita negócio. A espera telefônica tem venda garantida. Você coloca lá alguns produtos que você não está colocando na mídia normal, coloca na sua mídia alternativa, na sua espera telefônica personalizada, desove esse produto. Vamos ouvir algumas trilhas novas, aliás? Olha só o que eles trouxeram agora dos Estados Unidos. Você vai conferir aqui na Rádio Fane do Brasil. É isso aí, vamos lá. Bem-vindo à Rádio Fane do Brasil. Agora você vai conhecer o que há de mais moderno em esperas telefônicas, com tecnologia e precisão de informações. Olha a qualidade de áudio dessa espera telefônica. Dez, hein? Olha a qualidade de áudio que você precisa ter na sua empresa. E é muito fácil, por R$ 68,00 mensais, criamos o seu texto, produzimos a sua espera telefônica, contrato de um ano e duas alterações gratuitas ao longo desse ano. Pode ligar para o telefone e falar com qualquer pessoa qual é o telefone. 30 512 695, qualquer pessoa que te atender vai te passar todas as informações necessárias. Rádio Fane do Brasil, ó. É isso aí. Rádio Fane do Brasil.